Olá senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre 50 fatos curiosos sobre a Itália e que eu quero que você me diga se você conhece. Eu tenho certeza que alguns deles vão te chocar, então Felipe, solta a minha termona lá. Começando pela primeira curiosidade, a Itália é um sistema parlamentarista e a gente não vota para presidente. A gente nem vota para o primeiro-ministro, na verdade, a gente vota para o congresso e lá eles escolhem o primeiro-ministro, embora a gente já saiba de antemão como isso vai acontecer e vai funcionar. A Itália tem 60 milhões de habitantes, praticamente quatro vezes menos que a população do Brasil. A ópera, a arte da ópera foi criada aqui na Itália. A Itália é o maior país em Oscars de filme estrangeiro. O nome do país, Itália, significa terra de bois, terra de vitelos, que foi criada pelos gregos. A mozzarella aqui na Itália é feita do leite de búfala e é tradicional da região da Campanha, ali onde fica a Nápolis. Muitos italianos se bronzeiam artificialmente antes de ir para a praia, ao invés de se bronzear na praia. O café da manhã aqui, tradicionalmente, é feito com coisas doces, com geleias, coisas torradas, doce e não salgado, como é tradicionalmente. E a gente está acostumado no Brasil. A expectativa de vida masculina aqui na Itália é de 85 anos. Inclusive, a Itália é o segundo maior país de pessoas idosas, só perto do Japão. A Itália é o país com o maior número de patrimônios históricos da Unesco do mundo. 70% dos italianos se sentem seguros saindo de noite. 99% da população italiana é alfabetizada. A Itália tem a universidade mais antiga do mundo, que é a Universidade de Bolonha, fundada, senhoras e senhores, em 1088. Dia 5 de fevereiro não é feriado aqui na Itália, mas é uma data importante, porque é o dia nacional da Nutella. A Itália faz fronteira com seis países. França, Suíça, Áustria, Eslovênia, República do Vaticano e São Marinho. O óculos é uma invenção italiana. O sorvete de cone também é uma invenção italiana. O Pinóquio nasceu aqui na Itália através do seu escritor Carlo Collodi, que era da província de Pistoia, aqui na Toscana. A média de crianças por família aqui na Itália é de 0,9, menos de uma criança por família. O açúcar italiano não é feito de cana, é feito de beterraba. Os italianos se cumprimentam com dois beijinhos no rosto e começam no sentido inverso do Brasil. Então é muito provável que você vai correr o risco de beijar na boca seus amiguinhos da Itália sem querer, ou sem querer querendo. Além do futebol, o ciclismo também é uma paixão nacional por aqui. Leonardo nunca se chamou Leonardo da Vinci. O nome dele era Leonardo di Ser Piero. Ele ficou conhecido como Da Vinci porque é o nome da sua cidade natal, Vinci, aqui na Toscana também. O violino e o violoncello também são invenções italianas, especificamente na cidade de Cremona, na Lombardia. O santo padroeiro da Itália não é nenhum papa, é San Francesco di Assisi. São Francisco de Assisi. Provavelmente você sabe que lá em Verona existe a Casa da Julieta, mas você também sabe que a Julieta nunca existiu de verdade, né? É uma invenção do escritor William Shakespeare, que inclusive parece que nunca teria ido a Verona. O maior rio italiano chama-se Pó. O piano também foi inventado a Itália. A Itália é um dos países fundadores da União Europeia. A cidade mais populosa da Itália é Roma, com pouco mais de 3 milhões de habitantes. A menos populosa é Monterone, com 33 almas perdidas. Muita gente sabe da Ferrari, que é uma marca conhecida de carros italianos, mas muita gente se esquece que a Lamborghini e a Maserati também são marcas italianas de carros de luxo. Existem cinco cidades aqui na Itália com apenas duas letras. Lu, Ne, Ré, Ró e Vó. Essa eu preciso colar. A cidade com nome mais longo é Pino Sol Esponda del Lago Maggiore, com 33 caracteres. Não tem barata na Itália. Importante, na Itália, o quadro Monalisa não se chama Monalisa, se chama Ladioconda. Todas as tomadas aqui na Itália são 220. Os chuveiros são a gás. A pronúncia do inglês pelo italiano tem... puxa muito no final das palavras. Então, não é tin, é tima. Não é winde, é winda. Sempre tem esse ã. Quando você abrir a torneira aqui na Itália, você vai reparar que ela sai meio esbranquiçada, porque ela tem muito calcário. Então, dificilmente você vai conseguir tomar água da torneira. Por isso que a gente compra água mineral ou a gente tem algumas jarras ou filtros nas casas. Aqui, cada centavo vale. E os italianos se ofendem se der a sua compra 12,98 e você não pegar os dois centavos de troco. Eles vão se ofender. Então, peguem os seus centavos e também dê os centavos quando eles serão necessários. A máquina de escrever também foi inventada aqui na Itália. O prato nacional aqui na Itália não é a pizza, tá? É a pasta. Não sei se é uma surpresa, mas a Itália é o maior produtor mundial de vinho. O termômetro também foi inventado aqui na Itália por Galileu Galilei. A Itália é o terceiro país no mundo mais visitado por turistas. Os nomes mais comuns aqui na Itália são Leonardo, Francesco, Alessandro e Lorenzo. Já os femininos são Sofia, Giulia, Emma, Giorgia e Martina. Andrea, Daniele, Simone são nomes masculinos e não femininos aqui na Itália. Cuidado com isso! Com certeza absoluta tinha alguma aqui que você não conhecia. Escreve aqui nos comentários as que você não conhecia. Se você não concorda com uma delas, de repente alguma delas. E eu sei que a da barata vai gerar uma polêmica, mas não adianta você me dizer que existe barata no Itália. Porque existe e não existe barata no Itália igual no Brasil. E se você der uma barata igual no Brasil no Itália, tira uma foto e coloca no comentário aqui. Que eu duvido que você vai encontrar barata. Aquelas coisas tosca, nojenta, que voam. Não, nunca vi. Então é isso. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe um joinha, compartilhe. E se você tiver algum comentário, alguma curiosidade que você descobriu aqui na Itália, deixa aqui como comentário que eu vou adorar saber. E a gente se vê num próximo vídeo e tenho mais curiosidades pra você em breve. Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz Eu tenho muito gostoso Música Música